Hello there! How are you doing today? Normalmente como, eu vou ao trabalho às sete e meia, eu pego o trem, etc. Sempre que falamos dessas atividades constantes do nosso dia a dia, mantemos a conjugação dos verbos no Simple Present. Vamos falar das atividades mais comuns que fazemos pela manhã. Only in the morning. Wake up, wake up, get up, turn off my alarm clock, check my cell phone, go to the bathroom, take a shower, take a bath, or freshen up, make breakfast, have breakfast. Quem normalmente pede o horário do café da manhã e vai comer próximo ao horário do almoço, ou seja, vai misturar o café com o almoço, dizemos Have some coffee, drink some coffee, juice, milk, energy drink. Read the news, read the Bible, read the emails, read the paper, read the magazine. Talk to my boss, talk to my wife, my husband, talk to my mom, talk to my dog. Brush my teeth, get dressed, go to work, go to school, do the chores, do the housework, workout, take a class, do the laundry, pray, walk my dog, go for a walk, walk, go for a run, bike, run errands, run errands. Quer resolver umas coisas fora de casa, como passar no mercado, ir nos correios, levar o carro na oficina, coisa desse tipo. Take the bus, take the train, take an Uber, watch videos on Instagram, watch videos on social medias, TikTok, Facebook, YouTube, take the kids to school. Isso é apenas uma amostra de ações que podemos fazer durante as manhãs, mas você pode adicionar muito mais procurando no Google. Por exemplo, você vai digitar ir ao parque, in English, ir ao parque, in English. E vai aparecer vários sites para te ajudar com essa busca. Ou consulte sites como reverso.net ou lingui.pt. Vamos colocar algumas dessas ações dentro de uma frase? I usually wake up at 6 a.m. when my alarm clock goes off. I have breakfast at home around 10 a.m. My alarm clock goes off at 8 a.m. on Sunday, but I don't wake up until 8.30 a.m. I always brush my teeth after breakfast. On weekdays, I go to school with my friends at 9 a.m. Quando falamos de ações que fazemos constantemente, gostamos de enfatizar as frequências que elas são feitas. Ou, quando precisamos enfatizar por simplesmente alguém ter nos perguntado. Aí, essa frequência pode ser always, usually, often, sometimes, hardly ever, ou rarely, rarely e never. Vamos ao que mais interessa, os exemplos. I always go to school by bus. É bom lembrar você de que os adverbos de frequência vêm antes do verbo. Apenas sometimes e usually, costumamos usar antes ou depois do sujeito. I usually go to the gym at 9 a.m. They often go out for breakfast. Quando as pessoas querem saber com que frequência você faz uma certa atividade, elas perguntam Você pode usar, além desses adverbos de frequência, você pode usar expressões de tempo. Ou também você pode usar once a day, once a week, once a month, once a year. Once, uma vez, duas vezes, twice, once, twice. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. De três vezes pra cima é three times. Aí a gente usa o times, depois o número. Essas expressões de tempo, normalmente a gente usa no final da frase, diferentemente dos adverbos de frequência que a gente usa no início. How often do you work out? How often do you work out? I usually work out four times a week. How often do you... e mais o verbo. Com que frequência você faz algo? Essa é a pergunta. How often do you read the news? How often do you do the housework? How often do you study English? Essas são as perguntas feitas diretamente para você. Sendo que você responderá com a primeira pessoa do singular. I usually do. I always have. I study three times a week. Ok? Another question. What's your typical morning like? I'm pretty busy. I usually wake up early, check my email, the news, then I study. Sometimes I watch TV or play games on the computer. Oh, it's crazy. We get up late, so I eat breakfast in the car. Well, I have breakfast while I read the newspaper. I'm pretty quiet. I don't like to talk a lot in the morning. I usually wake up at 7.30 a.m., go to the bathroom, wash my face, and then make breakfast. I have breakfast for about 20 minutes, read the Bible and pray. After that, I get ready for the gym. No próximo vídeo, veremos como você pode falar de uma terceira pessoa no singular. Ou seja, sobre ele ou sobre ela. Pois a conjugação dos verbos muda. Mas não se preocupe, pois há uma regra simples para fazê-lo, ok? Essa conjugação de hoje é usada para os sujeitos I, you, we, and they. I usually work out, you usually work out, we usually work out in the morning. Não muda. A conjugação não muda para esses sujeitos. Apenas para he, she e it. Use um diário para escrever e falar sobre o que você faz cada manhã. Use essas palavras novas, tempos de expressão diferentes a cada texto. Os link words são tão importantes, o after that, and then, ou then, que são usados para conectar ideias, dar uma sequência na sua ordem de atividades. Para você não esquecer das estruturas básicas da língua inglesa. Língua inglesa. Espero que esse vídeo tenha sido um bom começo para a nossa jornada. E não esqueça de acessar o link que está aqui na descrição para você dar continuidade à matéria. Happy studies and see ya! Música 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 Música